E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Unbound Battlefront. Era um nome longo, né? E alguns já devem estar familiarizados com o Pokémon Unbound, tanto porque é uma hack bem conhecida, como porque também jogamos e zeramos aqui no canal a original. Só que essa aqui é uma outra hack feita pelo mesmo criador, na mesma linha, só que focada em desafios, focada na Batalha da Fronteira, como o nome sugere, né? Então vamos jogá-la, porque esta versão 2.0, ela foi lançada muito recentemente. Peguei lá no Poké Harbor e, segundo eles, sai no dia 21 de agosto. Bem recente mesmo, né? Então vamos dar uma testadinha nessa bagaceira aqui, juntamente com vocês. É uma hack do Skelly. Apareceu o nome dele, na verdade, já na tela inicial. Vamos escolher aqui meu personagem. Vamos escolher a Nuba. Vou escolher a cor da pele dela. Vamos escolher esse tom aqui, ó. Esse tom está igual ao anterior. Vamos colocar esse aqui, mais amorenadozinho. Cor de cabelo. Ih, rapaz, eu não escolhi a cor de cabelo? Eu queria ter escolhido. Como é que faz para voltar? Ah, papai, é aqui. Essa é a Nuba, perfeito. Cor de pele era essa. Cor de cabelo, deixa eu decidir isso. Olha, tem um bem brancão, hein? Acho que vai ser esse. Gostei? Jaqueta. Hum, gosto de preto, hein? O Big Game era sem graça pra cacete. Escolhe uma cor diferente aí, ô palhaço. Pelo menos no jogo. Amarelo, gosto de amarelo. O que tem mais? Escolher a cor do quê? Ah, rapaz. Os detalhes aqui. Hum, escolher. Acho que branco, talvez. Quero ficar combinando também, né? Tá, posso jogar assim. Curtir, curtir, curtir. Meu nome é a Nuba, rapaz. Famosa. Sistema automático aqui, né? De maiúsculas e minúsculas. Também legal. Sua própria. Beleza, chegamos a Battlefront. Ela tem um careca aqui discutindo com o seu crocodile. E vamos falar com essa pessoa. Bem-vindo à batalha, à torre de batalha. Uhum, guia de batalha simples e duplas. Hum, eu vou colocar essa mulher aqui à direita primeiro, ela diz. Essa é a sua primeira vez aqui, como é que você sabe? Bem-vindo à Batalha da Fronteira. Pokémon Umbau de Battlefront e Redemo. Meu nome é Tina, por favor. Me permita ser a sua guia. Mas antes de mostrar ao redor, deixa eu perguntar uma coisa. Por favor, escolha uma categoria de pokémons. Legendários e Míticos, Pequena Copa e Copa do Meio. Vamos pegar regular primeiro, né? Tá certo. Quer dizer que pode ser usado aqui para fazer qualquer tipo de batalha. Esse é o intuito, de fato. Você gostaria de um time comprometido de pokémons regulares? Eu gostaria, sim. Tá. Foi aleatório? Eu queria poder escolher, porque eu sei que tem pokémons até a oitava geração. Bem legal, né? Bem legal. Vou fazer o turismo local aqui. Tem a primeira lojinha, onde eu posso comprar. Coisas do Battle Points. Quando eu venço batalhas, eu consigo eles. Ah, tá. Eu posso comprar pokémons. Preços aleatórios ou espécies específicas no preço mais robusto, preço mais elevado. Tá certo. A entrada da Battle Tower, Battle Frontier. Hum... Eu pensei que era só isso daqui. É bom saber que tem mais prédios. Na minha esquerda, nas batalhas começam... O cara no verde, que eu achei que fosse uma mulher, perdão. Vai ajudar no esquema de batalhas simples e duplas. Ok. A mulher, em rosa, vai me ajudar a fazer as Moody Battles. O que eu acho que não vou querer fazer. Tá. Pelo menos não na experimentação, né? Ok. Frontier Card, Costume Box... Vamos dar isso tudinho? Vamos dar isso tudinho. Obrigado, querida. Acho que vou precisar. Ou não, mas é bom ter. Eu recebi 40. Ok. Ok. Você pode falar com ela todos os dias, que ela vai me dar mais alguns BPs. Será que dias aqui significa dias do jogo ou dias da vida real? Não sei ao céu. Olha. Que bonitinho, rapaz. Esse menu... Eu não lembro em detalhes... Quer dizer, em detalhes seria até bondade minha. Eu não lembro nem muito em linhas gerais o Pokémon Bound. Lembro que era uma hack bem elaborada, bem legal. Mas fora isso, só eu reassistindo o meu próprio vídeo para saber. Deixa eu só sair aqui para dar uma conferida local. Nessa Battle Frontier, bem bonitinha. Beleza. Vamos olhar aqui as placas. Battle Mine. Alcancei os locais mais profundos. Divertido para todas as idades. Ok. Perfeitamente, como o canal no Big Gaber. Ah, não. Vamos lá. Ok. Ele me ensina movimentos. Cada um desses vendedores me ensina coisas específicas. Não, todo mundo ensina movimentos aqui, aparentemente. Ok. Só que, evidentemente, devem ser movimentos diferentes. Aliás, deixa eu ver a equipe que eu tenho. É aqui que eu vejo? É aqui que eu vejo. Tem um Carnivine, um Quillfish e um Obuf. É bom que teve uma sequência de níveis de empolgação. Bom, pelo menos são pokémons que eu não uso regularmente. Então, isso é legal, né? Por esse aspecto. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Counter Mihawk. Meu Deus. Não tem nenhum golpezinho psico no pokémon psico? Você está de brinks? Como é que o golpe é Mihawk? Ai, caraca, maluco do céu. E o Quillfish tem o que aqui, hein? Liquidation. Parece um bom golpe a corte. Enfim, parece uma equipe meio caída. Posso fazer a aquisição de pokémons, né? A senhorita disse aqui, um desses locais, se eu não me engano. Não, não quero esse. Quer dizer, depende dos prêmios quais sejam, né? Talvez seja um de vocês, sim, que eu queira. Alguns prêmios. Ah, mas esse aqui é o Celto. Vamos ver. Ah, eu posso colocar a espécie aqui. Mas como é que eu coloco isso? Como é que eu coloco espécie de pokémon? Eu nem lembro o nome disso. Nem em português, quer dizer, é em inglês. Vou colocar Fish. Vamos ver se sai. É assim mesmo que faz isso? Tenho a impressão de que não, hein? Mas vamos ver. Se pá é assim. Às vezes a coisa dá certo. Ok. Ah, bota o nome do pokémon mesmo. Ah, tá. Se, por exemplo, eu quiser um Charizard. Deve ser bem baratinho, né? Eu sei que era a espécie do tipo, o tipo do pokémon, né? Mas ele quer saber realmente qual é o pokémon específico. Vamos lá. Digitação aqui não é das melhores, mas tudo bem. O quê? Ah, quarentinha. Ah, não sei, meu garoto. Acho que eu vou querer um Greninja. Aqui tá um Greninja. No Big Gamer é bom em decidir, hein, no Big Gamer. A gente é... Não demora nem 30 anos, né? Greninja. Vamos ver. Vamos lá. Pô, sim, cara. Você é muito caro, meu garoto. Se colocar a espécie e botar o tipo, não vai sair, né? Não vai sair. Não é pelo tipo no Big Gamer. Queria... Queria que tivesse uma... Tem que ser realmente o nome do pokémon. Vamos sair só daqui? Como é que faz pra sair só daqui? Acho que tem que colocar qualquer nome só pra ele dizer que não tem, né? Talvez. Perfeito. Caraca, meu garoto. Só quero sair agora. Não tem como voltar. Não. Teoricamente tem, né? Mas eu clico e não vai. Não acontece nada. Tá, vamos lá. Se eu colocar O. Talvez saiam todos os pokémons que tenham O. Não. Caraca, o cara me deixa embora daqui. Estou no ciclo sem fim. Que nos guiará. Pera aí. Não é esse tipo de ciclo que a gente tá, não, né? Bota o Charizard e compra ele, porque eu sou obrigado. Vai. Sei lá, doido. Vamos lá. Com certeza não sou obrigado, né? Tem uma maneira aqui de me levar disso. Mas como eu tô clicando todos os botões e não estou sabendo. Eu acho que eu esteja clicando em todos mesmo, né? Aparentemente. Comprar o Charizard. O jogo me obrigou. Essa que é a verdade. Perfeito. Poderia ter dito não? Poderia. Mas eu não sei se funcionaria tão bem. Tá. Não vou voltar pra tu em momento nenhum. Porque tu vai querer me escrutizar. Perfeito. Vamos lá, então. Fazer uma batalhinha. Vamos desafiar, eu acho. Single Battle. Aqui deve ser tudo auto-explicativo, né? A gente pega um de cada tipo, óbvio. Não, gente. É ok. O beginno é completamente confuso. Maravilha, mas agora foi. Eu que precisava de um Charizard mesmo. Ainda que eu não sabia nem quais golpes ele tem. Mas a gente vai aprendendo, vai. É uma Battle Frontier, né? Não tem tanta coisa assim a ser aprendida. Na verdade tem, porque tem várias especificações do próprio jogo. Mas, enfim. Precisa entender a lógica. Olha, tem uns sistemas aqui de inimitinho. Posso olhar, né? Ai, meu Deus. Qual é esse botão? Não! Eu não quero desistir. Eu quero descobrir o time do oponente. Beleza. Pensei que eu conseguiria descobrir o time inteiro dele. Mas só o time que eu já sei. Ah, posso fazer uma mega evolução. Interessante, interessante. Vou meter esse Fire Blitz mega evoluído aqui. E um dos meus pokémons evolui, né? Mega evolui os outros. E é um Charizard de X. Era meio que desesperado. Será que me gritou aqui? Seu palhaço. Bom, pelo menos eu matei uma só, né? Vou usar outro. É a primeira batalha, né? Caraca, o Sairão. Ele ficou vivo. Vamos lá. Mata ele aqui. Perfeitamente, perfeitamente. Quem é que vem? Eu tenho um golpe voador aqui. Eu tenho um Rust. Vou usar para me curar. Eu tenho um bom combo com o Fire Blitz. Nossa, me deu um dano meio considerável. Para me curar mais um pouco. Se bem que eu estou com a defesa reduzida. Se continuar me batendo desse jeito, vai ser um problema. Tá, isso foi ok. Vamos tacar um fogão aqui. Perfeito. Beleza. Mega Charizard deu uma carregada. Era meio que de se esperar. Devido ao contexto. Vamos lá. Me rilou, né? Aqui. Não falou muito bem. Ou então não prestei atenção. Mas me rilou sim. Não é de todo ruim essa batalha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Posso forçar. Posso forçar. É bom que eu não perco. Caraca, mas... Isso pode ser um problema. Não, vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom tranquilamente. Vai dar bom tranquilamente. Tem que confiar. Vai dar bom. Duas porradinhas. Ui, caramba. Eu preciso de duas porradas e eu durmo em um turno. Então, talvez... Ah, mas eles vão me dar um copo de cheiro. Eu não quero dormir, ali. Rollout está pequenininho ainda. Acho que foi. Minha habilidade aqui. E que habilidade é essa? Bom, vamos dar o nosso Power Whip aqui? Vai ser bom? Perfeito. Até que eu não tomei nenhum dono grátis. Foi interessante. Vamos dar um Sleep Powder antes que ele... Ai, me congele. Maldito seja. Charizard. Onde a gente caiu, né? Está uma baranguinha congelada. Não tem muito risco. A gente tenta agora forçar. É. É isso mesmo. Na dúvida, o Fire Blitz do Charizard é sempre uma boa opção. Pelo menos deixa ele mais atarantado. Voltou ao normal. Que o Ficha é só finalizar, né? Que o Ficha. Pokémon mais aleatório eu tenho, viu? Liquidation. Pode ser Liquidation. Eu também tenho um Require no Liquidation. Ah, não. É porque eu toquei no bicho, né? Vamos lá. Toquei no Baiacu. Próximo. Chega aí, querida. Está chorante já? Está chorosa, querida. Mas nem começou a batalha. Porque ela sabe que tem Pokémon de grama, né? E eu comprei um Charizard. Ainda bem que eu comprei esse Charizard mesmo, hein? Ainda bem que o jogo me obrigou. Ainda bem que eu não soube como sair da tela de compras. E eu ser um Charizard aqui teria sido complicado. Pra cacete. Vamos lá. Ai, meu Deus. Que saco. Sai de mim. Vamos lá. Bater mais uma vez aqui. Fire Blitz. Flare Blitz no bicho. Para chamar de Fire Blitz. Ah, se for corrigir todos os erros de pronúncia que eu faço. Não acabamos mais com isso daqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Posso tacar um foguinho dele, né? Não dá um. Ai, eu queria curar, gente. Mas ele ia bater primeiro. Anyway, eu acho. Não, mas ficou Burned. Isso é bom. Carnevine. Entra aí. Tá vendo? É ele que faz isso toda vez. Só que ele cura todo mundo, gente. Eu preciso curar tu mesmo, Carnevine. Que negócio chato. Bela porrada. Perfeito. Estão ganhando uns bons BPs aqui. Uns bons Blackpinks. Perfeito. Vamos continuar. Vamos continuar ainda. Dá até uma tendência de descansar. Mas descansar aqui não é bem o que literalmente quero dizer, não. Esperitinho. Estamos realmente aumentando a dificuldade aqui, talvez. Continuo ganhando, né? Ui, por que ele bateu primeiro esse filho da mãe? Mas tudo bem. Mais ou menos. Mais ou menos bem. Mais ou menos. Podia estar bem melhor. Mas tudo bem. Tugetique. Não vai bater rápido, não, né? Beleza. Então posso curar um pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo. Agora um fogão. Bem grande. Sério, né? Não está continuando tão bem, mas tudo bem. Vamos jogar o nosso Carnevine. Não estou gostando dele. Carnevine está fazendo um bom serviço, mas eu esqueci que era um Pokémon de gelo. É um... Cabacudo mesmo, né? No Big Gamer. É porque eu tenho o Natural Gift, que é um golpe de fogo que eu nem sabia. É por isso que eu escolhi ele. Perfeito. É, claro que eu já sabia que o Natural Gift era de fogo. Sabia, gente. Sabia, sabia. Sabia muito. Vamos lá. Aí se bem só ficar vivo. Não é difícil, Carnevine. Isso, papai. Ai, meu Deus. Que depressão profunda. Mas tudo bem, velho. Na verdade não está nada bem. Mas tudo bem. A gente consegue recuperar aqui com o nosso Peixito. Entra aí, Baiacu. Só dar aquela chuveirada boa no bicho. Vamos olhar esse picolé daí. Eu tenho até um golpe. Não, não tenho. Vamos lá com o Liquideixo. Bastante dano. Tudo que eu preciso. Se pá nem é, hein? Se pá nem é. Uma curinha aqui para geral, que não vai fazer nenhuma diferença. Mas agora vai ser. Adeus, Solvedite. Perfeito. Derrotamos o Christian. Manda o próximo. Manda o próximo que não deu nem para o início. Mentira. Menos confiança do Big Gaber. Menos confiança. Grotto. Grotto. Vamos Mega Evoluir. Sentar e a bolacha, rapaz. Easy. Adoro quando aparece um pokémonzinho de planta para de começar. Anahit caiu. Bem supimpa. Não trocou também. Isso é bom. Eita, ferro. É um pouco ruim. Tentou dar uma Dragon Claw usada aqui na cara dele. Ih, maximizou o ataque e comeu a Neusaldina ali. Vamos lá. É isso, papai. Estou que nem um palhaço. Não tem como saber? Não, acho que não tem como saber. Não. Vamos dar um fogo na cara. Deve ser um inseto, eu acho. Acho que era. Acho que era. Beleza. Perfeito. Mais dois. Já perdi as contas de dois em dois que eu peguei já. Tá, vamos indo. Acho que é sete normalmente, né? Opa, gostei do teu chapelito, cara. Como alguém que comprou um pokémon de fogo, adoro ver treinadores e insetos. Se bem que elas são um chapéu enganador, né? Fui ludibriado. Nós temos uma mega evolução. Ok. É isso que interessa. Mais um fogão na tua cara. Golpezinho tranquilo, hein? Tudo bem. Isso não é um problema, não. Mais ou menos. Por agora não vai ser. Ih, caramba. Tudo bem. Isso não é um problema também, não. Não agora. Perfeito. Deita aí, Tucano. Maravilha. Maravilha, maravilha. Muito bom. Ui, também um pouco de dano demais, talvez. Mas ele mantou essa flor aqui, mano Andrade. Mas ele tem um air de power. Foi tudo um golpe. E eu caí nesse golpe. E agora? Vamos usar um revive, né? Que eu não tenho. É... O que eu faço com uma planta, gente? Bom, não posso usar o que eu fiz aqui. Tem que ser o carnivine. Com o que? Exatamente, eu não sei. Mas eu tenho... Ah, claro. O natural gift, gente. Todo mundo sabia que eu tinha o natural gift. E eu não esqueci que eu tinha o natural gift de novo, não, gente. Foi tudo só para vocês lembrarem. Foi um teste. Esse jogo é bem rápido, né? Porque eu não estou jogando ele mais acelerado. Eu estou jogando a aceleração normal que eu jogo no canal, né? Mas dá a impressão que ele está mais acelerado do que o comum. Não sei se é só a impressão. Natural gift é bom aqui, óbvio. Bom, não tem muita escolha, eu acho. Pensei, mas eu devo morrer antes de conseguir bater. De fato, aconteceu mesmo. Mas não tinha muita alternativa. Vamos lá, que eu fiz, meu baiaco. Vamos dar um dano com o quê aqui? Acho que o liquideixo é bom. Eu sou rápido, isso é bom demais também. Só não morrer, né? Não é difícil. Perfeito. É, não é difícil. Beleza. Beautyfly deitado. O cara nem tinha tantos insetos assim, para ser sincero. A Milo de Brião um pouco. Vamos lá. Sétimo e último, não? Não sei como é que funciona o esquema aqui. Mas começamos mal. É assim que começa o esquema. Vamos colocar o cara em Vile. Não toma um dano doído de algum golpe escroto, por favor. Vai todo mundo se curar hoje, né? O Waterfall está bem tranquilo. Está bem de boa. Realmente ele programou, né? Para enfrentar o Charizard. Mal sabia ele que eu tinha uma estratégia. Ih, rapaz. Ai, quereca. Deu ruim. Produção. Deu ruim. Deu ruim para nós. Caraca, por isso é... Tanto golpe. Por isso é um hit KO, gente? Um hit KO? Vou dar um poison jab ali nele, sei lá. Vamos lá. Foi minha life orb. Vamos lá. Vai ter a grande recuperação aqui. Pela primeira vez conseguiremos superar o oponente. Vindo de trás. Será que vamos conseguir mesmo isso? Bom, essa batalha foi bem lixo para ele. Pelo menos isso. E foi boa relativamente para o que eu fiz. O que é isso, gente? É de peixe também? Só tem peixe esse filho da mãe. Mas tudo bem, era um pescador, né? Que surpresa. Ai, que pescador filho da mãe. Psyca, que fangue super efetivo. Deu ruim. Agora deu ruim mesmo, hein? Vamos lá. Vamos lá, Charizard. Quando tu mega evolui, tu não fica tão ruim. Contra a água, não. Mas ainda assim... Vamos de Dragon Claw na cara desse povo. Vamos ver se vai. Mas ainda é muito ruim. E me flinchou ainda, doido. Só não me flinchar agora. Também não é importante não me matar também. É feito. Acabou a nossa sequência. Ganhei alguns Bereko Teco. Quanto eu fiquei de BP? Aliás, como é que eu vejo isso, né? Gaming Settings, Pokédex. Não é aqui, né? Cube, Vitruz. Que bagaceira. Ah. Deixa eu falar como comer assim antes, vai? Fica mais fácil. Comer assim antes, quantos BPs eu tenho? Uhum. 12. Uau. 12 eu acho que não consigo nem... Tentar um Pikachu aqui. Sei lá. Não é que tem um ótimo complemento ao time, não? Mas eu acho que ele vai ser mais barato. Mas o preço é aleatório, né? Se eu entendi o meu caminho já falou. Olha. Realmente ele é mais em conta. Caraca, de novo isso? Eu não tenho, não. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Se eu disser que era um Pikachu? Eu disser que sim. Alguma coisa fazendo errado para não conseguir sair. Ficar preso. Nesse loop infinito. Mas enfim. Que não aprenderemos hoje, aparentemente. Vamos dizer que sim. Ai, meu Deus. Deixa eu ir embora daqui. Clique em vários botões. Meu Deus. Não tem como. Não tem como sair daqui. Eu estou preso para todo sempre. Ai, joga um L. Sei lá. Fazer o L. Não? Pera. Deixa eu descobrir como é que eu faço para sair daqui. Pera aí. Finalmente aprendi como é que faz isso. Vocês viram que teve um tempinho ali. Teve um minutinho ou dois para aprender. E para fazer o seguinte. Você deixa o campo de letras sem nada escrito. E clica em confirmar. Não em voltar. Voltar não adianta. Você clica em confirmar. Com o texto todo vazio. Aí você sai. Da tela de interação. Finalmente. Já aprendeu o básico no Big Gamer. Aprendi. O básico do básico. Deixa eu só dar uma exploradinha. Porque eu acho que não faz sentido eu tentar enfrentar de novo. Porque eu não vou conseguir chegar até o mesmo ponto. Deixa eu ver o que vocês estão vendo daqui rapidinho. Um golpezinho de fogo melhor. Por exemplo, o Flamethrower. Talvez fosse sucesso. Pera aí, maluco. Fire Punch é um bom golpe, na verdade. Mas eu não quero aprender Fire Punch, não. Beleza. Nossa, quantos golpes. Maravilha. Realmente uma variedade grande. Deixa eu ver o que você tem aqui. Pode ser até acessível, né? Ok. Beleza. Tá, mas eu quero ver alguns prédios internamente. Battle Mine. Info. Eu quero informações. Tá, desafios especiais. Ter que derrotar o Escavador da Mina. Ou então você... Tá parecendo uma batalha normal. Mas deve ser temático, né? Deve ter pokémons de tipo Ground, por exemplo. Tá, atenção que é pra ir descendo na Mina. Enfrentando o Treinador. A gente tá parecendo bem normal, por enquanto. Ok. Single, Double Level. Vários tipos de batalha com Dynamax. Batalhas duplas de tipos invertidos. Interessante. Ok. Ok. Alguns podem dropar itens. Isso é interessante. Ah, deve ser esse o diferencial, então. Dessa batalha de mineradores. Além, né? Da skin, por assim dizer, né? Temos aqui itens que podem ser adquiridos. Uhum. Tá perfeito. Tensão que vai ser... Meu progresso vai ser gravado, caso eu queira continuar. Bem interessante. Como era no outro também, aparentemente. Deixa eu entrar nesse outro aqui. Battle Circus. Tá certo. Deixa eu ver as informações de novo. Ah, general. Uhum. Tá bom. Defesa Circus. Ainda tá o mesmo tema, né? Quer dizer, o tema é diferente, mas a ideia geral tá igual por enquanto. 3 a 6 pokémons. 4 a 6. Na arena principal. Ah, tá. Aqui o esquema é que tem um efeito aleatório colocado em prática durante a batalha. Que é um efeito permanente que não pode ser, né? Neutralizado. Acho que nem pelos efeitos dos pokémons. Uhum. Ok. Vai ficando mais forte conforme as batalhas vão progredindo. Interessante. Interessante. Então é isso. Cada prédio extra vai fazer uma batalha no mesmo esquema, né? Ou seja, uma sequência de batalhas que vão dificultando. Como o tradicional de qualquer Battlefront, né? Uma progressão de batalhas. Só que nesses outros prédios elas têm, cada uma delas, um gimmick ali, né? Uma diferenciação que coloca um desafio próprio para a batalha. Deixa um pouco mais peculiar, por assim dizer. Então é isso. Vemos aqui o demo 2.0 do pokémon Unbound Battlefront. Bem direto ao ponto, né? E bem legal. Pode ser uma opção aí para quem quiser um joguinho rápido de pokémons. Alguns desafios mais diretos. Sem precisar se preocupar demais, né? Com história, com narrativa. É tudo basicamente confronto. E confronto com pokémons atualizados. E como podemos notar também, né? Com mega evoluções. Como o nosso Charizard aqui, né? Mega evoluído. O que carregou basicamente quase tudo. Faltou só a última batalhinha ali para a gente. Quer dizer. Ou outras batalhinhas que não sei quantas tinham ao todo, né? Falei em 7, mas podiam ser bem mais ainda. E é isso. Espero que tenham curtido a nossa experimentação aqui. Eu curti o jogo. Não cabe uma série, evidentemente. Porque não é esse tipo de jogo. Mas quer saber um joguinho ou outro com ele, né? A gente pode até brincar. Vezes por outra. Porque é divertido. E como os desafios, né? Tem começo, nem fim. Não tem nenhuma lógica de zerá-os, né? Então dá para fazer isso. Talvez eu guarde esse jogo aí para jogar como tapa-buraco, com os momentos específicos. Pode ser interessante. E é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui. E confiram também. Deve estar no card aí do vídeo, se eu me lembrar. Porque acho meio difícil. Mas confiram no canal também. Procurando aí no campo de buscas do canal. Pokémon Unbound. Que tem uma playlist completinha do ano passado. Da série que a gente fez com esse jogo. Que é muito legal. Conhece não especificamente, né? Como Pokémon Unbound tradicional. Que é outro arquivo. É outro jogo. Independente. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com esse daqui. Em termos de desenvolvimento. Porque foi o mesmo cara que fez os dois jogos do mesmo nome, né? Não é por acidente. É porque eles usam a mesma base. Só que um é focado só na Battlefrontier. E o outro na aventura na região de Bordius. Eu olhei isso antes de começar o vídeo. E eu estou confuso já. Mas, enfim. É isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui!